Eu nunca tive nada com Joana Dark Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória Do que não estava escrito lá nos livros de história E ficava excitada quando pegava na lança E do peixe que deu na rainha da França Agora todos pensam que sou eu quem a cremei Mas eu não sou piromaníaco, eu juro que não sei Omi, omi, avi, sei que não tenho alívio Mas eu não matei Joana Dark Ontem eu nem a vi, sei que não tenho alívio Mas eu não matei Joana Dark Eu nunca tive nada com Joana Dark Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou que andava ouvindo vozes Que para conseguir dormir sempre tomava algumas doses Uma rede internacional iludiu aquela menina Prometendo a todo custo transformada em heroína Agora estou entregue Agora estou entregue A Chia e a KGP Eles querem que eu confesse Mas eu não sei o que Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alívio Mas eu não matei Joana Dark Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alívio Mas eu não matei Joana Dark Ontem eu nem a vi Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alívio Mas eu não matei Joana Dark Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alívio Mas eu não matei Joana Dark Ontem eu nem a vi Sei que não tenho alívio Sei que não tenho alívio Mas eu não matei Joana Dark Eu não matei Joana Dark